Se vocês já estiverem pegando áudio e vídeo, só me dê um feedback, por favor. Ok, ok, ok. Bom, boa noite para todo mundo, boa madrugada, por aqui agora meia-noite e seis. Deixa eu colocar uma trilha aqui, né, de trilha. Bom, boa madrugada para todo mundo, aqui é o DJ Marcos de BH Minas, para quem está fora da cidade. Estamos chegando para fazer mais uma edição aqui do Junto e Mixado e o bloco de hoje, o Dance Floor. Não deu para preparar um set mais elaborado hoje, peço que vocês me desculpem antecipadamente. O final de semana foi bem corrido, eu queria agradecer também ao pessoal da DJ's Indahouse novamente pelo convite de sábado. Foi show de bola, o set foi muito bacana. E enfim, vamos lá então para mais um Dance Floor aqui do Junto e Mixado. Espero que vocês curtam até uma e pouca da manhã, viu Cleber? Boa noite para você, vamos lá. Vamos ver o que a gente arruma aqui hoje, hein. Junto e Mixado Juntando e Mixando diversos estilos musicais, tendências e DJ's Esqueci de comentar o primeiro set de hoje de Disco House e o segundo de Deep House e Soul Full. Aliás, Soul Full não, né, Deep House e no Disco. Espero que vocês curtam aí, hein. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Junto e mixado 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 Juntos e mixados. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.